A criança é sensível e muito aberta às experiências da vida, por esses e outros motivos que tudo o que se passa na infância ganha grande dimensão na vida adulta. O nome da história abre as atividades pedagógicas deste ano, trazendo como sugestão o livro O Menino e a Flor. Escrito por Célia Cris Silva, o livro fala da importância de tratar com sabedoria o campo afetivo na infância. A autora acredita que a literatura pode ajudar o ser humano a compreender melhor a si e o mundo que o cerca. O professor Christopher Sabino, que trabalha na oficina pedagógica da Coordenação Regional de Samambaia, será o contador dessa bela história. Ao receber o convite, Christopher, além de sugerir o Menino e a Flor, abriu as portas do Kaique Helena Reis para ser o cenário dessa história que conta a relação entre pai e filho. Vamos assistir? Ele era um menino bem fofinho, uma criança feliz. Um dia, voltando para casa, ele colheu uma flor e levou para casa. Colocou essa flor dentro de um copo e deixou lá no seu quarto. Ele queria ficar só olhando para essa flor. Ah, mas o seu pai não gostou nada disso. Filho meu, não fica pegando flor para enfeitar o quarto. Filho meu, tem que ser macho. O menino se encolheu num canto e nunca mais ele pegou numa flor. No outro dia, ele chegou em casa cantarolando uma música e quis chamar a sua mãe para dançar com ele. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O pai zangou de novo. Filho meu, não fica cantando e dançando. Filho meu, tem que ser macho. E a música parou de existir para o menino. No outro dia, ele chegou em casa com um pano de prato que ele havia pintado. A coisa mais linda, todo orgulhoso. O pai, ah, o pai não gostou mesmo e logo se zangou. Filho meu, não fica pintando pano de prato. Filho meu, tem que ter trabalho duro, trabalho de macho. E jogou o pano de prato no lixo. O menino cresceu, mas cresceu e virou um adulto que não gostava de flores, que não gostava de dança, que não gostava de música, que não gostava de arte, que não sorria nunca. Mas ele conheceu uma moça, ah, uma moça que amava flores, que adorava dançar, que fazia arte, que sorria o tempo todo. E se casaram. Quando eles tiveram um filho, ele ficou tão feliz, tão feliz, que cantarolou bem baixinho uma música que ele havia aprendido quando era criança. Vocês sabem que música é essa? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Quando ele percebeu, ele se calou. E não cantou mais. Ele percebeu que aquele filho fazia acontecer coisas muito estranhas com ele. Dava uma vontade de cantar, uma vontade de dançar. Mas ele não podia. Ele tinha que ser firme. Ele tinha que ser macho. Então achou melhor ficar longe do filho. Assim, as lembranças poderiam ficar adormecidas. Todo dia saía cedo. Antes do menino acordar. E voltava bem tarde da noite. Quando o menino já estava dormindo. Aquele pai fazia tanta falta para o menino. No dia do seu aniversário, o menino chegou todo feliz em casa. Tinha feito uma surpresa toda especial. Pintou um cartão bem lindo. Colheu uma flor bem cheirosa no jardim. E foi entregar ao pai. O pai estava assistindo televisão. O menino aguardou o comercial terminar. Depois chegou na frente do pai e entregou para ele o cartão e a flor. Seus olhos ficavam olhando e esperando. Quando o pai recebeu aquele cartão, ele tinha visto que o seu filho havia pintado o cartão. E que aquela flor era uma flor igualzinha a que um dia ele havia colhido quando ele era criança. Mas ele ouviu uma voz no seu ouvido. Filho meu não pinta. Filho meu não colhe flor. Mas a voz se calou. Sua cabeça deu piruetas. As lembranças explodiram. Ele abriu os braços. E abraçou o filho bem forte. Então ele pegou a flor. Colocou ela num copo. Levou para o seu quarto. Guardou o cartão com todo carinho. E começou a dançar. E começou a cantar. E foi e deu um beijo na sua esposa e no seu filho. E depois, depois ele foi dormir. Para no outro dia, acordar menino de novo. Gostaram? A obra ilustra a realidade de muitas casas. E contribui para a compreensão das crianças. O resultado final mostra que tudo pode ganhar um novo sabor. E o que não foi bom, pode servir como degrau para uma vida mais feliz. Professores que quiserem levar esta obra para a sala de aula, aproveitem a sugestão dessa contação para criarem novas atividades. Façam o levantamento dos gostos musicais de cada criança. Peçam para que contem sobre a alegria de levar uma flor para uma pessoa. E sugiram que, se ainda não fizeram, façam essa surpresa em casa. As boas ações na vida de uma criança só fazem com que ela seja um adulto mais feliz e humano. O menino e a flor. Esse é o nome da história. Quem gostou da história? Eu também.